Alô, amigas! Eu sou muito friorenta e no inverno eu gosto de estar bem quentinha e sempre tenho um lenço à volta do pescoço. Hoje eu vou mostrar uma maneira diferente de pôr o lenço. Na realidade, é uma encharpe bem longa que tenho. Deixo uma ponta mais longa, outra mais curta e com a ponta mais longa eu dou a volta. Agora, com as pontas aqui, dou um nó e ponho as pontas para dentro dessa corrente que estou usando. Já estou arrumada e bem quentinha para enfrentar os dias e as noites frias desse inverno. Espero que tenha gostado. Um beijo para todas, amigas! Tchau! Tchau!